Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Gente, olha só onde eu tô. Na feira de Ipiabas, olha só, as pessoas ainda tão arrumando as coisas. Sabrina tá aqui porque ela vai expor o trabalho dela, olha só que lindo. E aí depois eu vou mostrar pra vocês tudo que o pessoal tá mostrando aqui, gente. É muita arte, muita coisa linda. Olha que gostoso, gente. Galera fazendo yoga. Que pertinho da natureza. É porque eu não me liguei, senão eu teria vindo com uma roupa decente. E teria trazido uma canga pra poder fazer também. Ai que saudade do curso do pessoal do Jaya. Olha, a feira também tem um cantinho de massaterapia, ó. Coisinhas artesanais. Essa cortina tá uma fofura. Ah, era só alienígena. Que gracinha. Olha lá, é de... Marcar... Como é que fala? Marcador de página? Marcador de livro, é. Lindo, olha. Os ETzinhos tomem a cara. Olha, tem esse cantinho aqui de produto natural, oi? Hum, acho que é um monte de comidinha gostosa, gente. Olha isso. Um monte de coisinhas. Nossa, que ovos diferentes coloridos. Boa de casa. Que legal. Olha, informativo de coração. Fofo. Oi, bom dia. Mais uma barraca de comidinha. Que é muito bom. Tudo orgânico, gente. Muito importante. Fumar bem de pertinho pra vocês babarem. Também. Que delícia. Gente, olha essa barraca. Foi uma das primeiras que eu vi assim que eu cheguei aqui. E vende várias velas. Creio que eles devem trabalhar com cromoterapia e aromaterapia. Porque são bem bonitas. São coloridas. Algumas tem cristais. Meio bacana mesmo. Tentando mostrar os detalhezinhos pra vocês. Acho que eles estão vendendo também cacho de sal, ó. E tem umas específicas de Natal também. Cara, eu acho muito lindo o trabalho artesanal. Porque você vê o cuidado, né? Que as pessoas têm de fazer as coisinhas. Tanto carinho, tão bonitinho. Olha só que lindo. E isso aqui você pendura, olha. Fica bem diferente, né? Pra decoração. Ai, é meio essa vela aqui de coraçãozinho. Olha, vai ter um espaço de cerveja aqui. Eu acho que é cerveja artesanal, gente. Tem chope também. Vou mostrar a garrafinha pra vocês. Eu sei que vocês gostam de ver. Nossa, eu olhei de longe. Eu achei que esse sinozinho da frente, eu achei que era um gnomo, alguma coisa assim. É escrito do mestre. Não conheço essa cerveja. Mas tá com cara de cerveja nacional, né? Será que é daqui mesmo? Aí tem a maquininha ali, que eu acho que o pessoal vai vender chope. Olha só, recado bem importante. Gratidão pela vida e fé na caminhada, galera. Mais um monte de docinho. Gente, tá uma delícia. Tem um monte de barraca de comida aqui, ó. Vou gravar de pertinho pra vocês verem. Olha quanto doce. Mais uma barraquinha de comida, de gulizemas. Vários docinhos. E tem barraquinha de planta também. Tinha que ter, né, gente? Pelo amor de Deus. É um evento céu aberto, assim. Um lugar super lindo, super natural. Tinha que ter plantinha também. E de novo, dá vontade de levar tudo pra casa. Olha só, além das plantas lindas, eles ainda tem vazinhos, ó. Decorados. Com vários temas. Tem vazinho budista. Tem vazinho católico. Hinduista, olha. Frida Kahlo. Isso aqui é uma dica bem legal, gente. Quem tem lança de São Jorge em casa, olha como é que fica bonito quando tá trançado. Olha. Muito lindo. Nossa, isso aqui, se eu não me engano, é o chum, né? Tá breneando mais esse vaso. Dá uma voltinha aqui. Pra vocês verem as outras plantinhas. E aproveitar também pra dar uma olhada nos outros vasos, né? Tem várias confrasos, ó. Muitas plantinhas. E tem essas daqui maiorzinhas. Gente, isso aqui é muito legal pra vocês comprarem e decorar pro Natal. Olha, tem barraca de roupa também. Esses shortinhos estão muito bonitos. Agora pro verão, tá mara. Olha, a moça ainda tá ajeitando, mas tá ficando bem legal, ó. Tem umas roupas bem lavinhas. Que é muito boa pro verão. Essas cores, assim, são bem alegres, bem legais, ó. Isso aqui, gente, o ano novo tá chegando. Vocês que gostam de usar um branquinho, cor de creme. Eu já sou toda viada. Gosto de usar tudo colorido. Ano novo, eu tô toda colorida. Olha, muito lindo. Parece bem confortável, gente. Tecido é bem gostoso. Aí, além dessas roupas aqui... Nossa, a Sabrina vai amar esse vestido. Muito fofo. Aí, além dessas aqui que ela colocou, ainda tem umas coisinhas ainda dobradas, né? Olha, bastante coisa, gente. Muita opção. Pra todos os gostos aí, ó. Olha que bonitinho, gente. Vem um caçombo, parceira. Que fofo. Gente, ficou assim, arrumado, olha. Que lindo. Fondo todinho de mandala, de bolsa. E bebendo, apresentando a arte dela, falando do curso. Ó. Aqui do lado tem a moça, né? Que vende as combuchas. Estão coloridinhas, que tem vários sabores. Pra quem não sabe o que é a combucha. É uma bebida que ela serve pra aumentar a imunidade. Tem um monte de benefícios, gente. E é legal porque, além dos benefícios da combucha, a menina que fabrica, ela ainda colocou ainda com outros princípios ativos. Ela misturou com algumas ervas e tal. É por isso que tá tudo coloridinho. É bem interessante. Aqui também tem os ecopads que eu até gravei lá dentro. Uns kits maiores. Aqui tá vendendo os kits com dois. É bem legal pra limpar a pele. Isso é que serve tanto pra lavar a pele, quanto pra passar tônico. Enfim, ele faz uma esfoliação leve. É bem legal. Aí você usa, depois lava e reutiliza. Navar as bolsas pra vocês, olha. Vários modelos. Tem dessa menorzinha. Aqui é a longa. Tem dessa aqui, ó. Estampa de olho grego. Olha, tem até um chuveirinho. Aí tem de outras cores. Tem dessa aqui. Eu acho esse modelo aqui mais quadradinho, ótimo. Porque dá pra colocar bastante coisa. Essa verde aqui também tá muito linda. Essa verde com preto. Essas bolsas são legais, porque dá pra usar tanto em área urbana, quanto pra praia também, né? Porque se molhar não tem problema, seca depois. Olha que legal, gente, essa dica. Porque tem pessoa que não gosta de beber água, porque diz que não tem sabor e tal. E água realmente não é pra ter sabor. Mas aqui, olha só isso, gente. É água. Água geladinha, bem gostosa. Fresquinha, na verdade. Não põe gelada, mas sim, fresca. Com laranja. E tem algumas ervas dentro. Olha. Hortelã, alecrim. Que aí deixa água com sabor. Com gostinho refrescante. E aí, além de você se hidratar, você ainda aproveita as propriedades. Né? Da erva que você colocar e tal, ó. Tô bebendo bastante. Tá calorzinho. Fica aí a dica. Aí tem como vocês fazerem na casa de vocês. Fica bem gostoso. No caso, você toma sem açúcar, tá? Você não adoça. Você toma ao natural. Só de você deixar assim, em imersão, já pega o gosto. Viva, ei, posso te ouvir. Eu sou o coração, nos agios Deus, nação. Que eu sou. Viva, ei, posso te ouvir. nação. Viva, ei, posso te ouvir. Olha lá, pessoal. Fez a primeira venda, ó. Olha lá a bebida dando entrevista, gente. Que coisa mais linda ela contando sobre o trabalho dela. Muito fofo. Gente, olha que delícia. Acabaram de arrumar um macarrãozinho pra mim aqui. Feito no alho, óleo. Vários leguminhos, ó. Um abraço. Gostosão. Tchau. E aí